. 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 Ó, pai... Amor, é só pro típulo uma encravada no pé esquerdo. Precisa pintar não, só não demora que tu não dê pela ação marcada pra daqui a meia hora. O que que é? Passa a pé da pome pra mim, mas arrasta bastante que eu tô com um carnegão horroroso pra sair desse calcanhar. Senhora... Amor... Vamos trocar água dessa bacia também, que isso aqui tá um nojo, né, meu filho? Senhor... Gente, sr. Glória Maria não envelhece, né? Tomando banho turco na ilha de Cretas. Gente, tá ótimo. Tá fazendo aqui no salão também o cabelo? Desculpa, a marroquina tá arrasando. Olha isso. Que que é isso? Produto tá passando aí no meu pé? É um guento. Não faz isso não, Bi. Faz isso não, que isso fica tudo melado na sandália. A gente coloca, fica arrastando no couro. Só tira cutícula, não complica esse serviço. Tá, é porque realmente eu não sei exatamente... Que isso? Assim, Soleste, você acha que tá falando com quem? Eu sou Maria Madalena, eu sou filha de Aristides. Se eu quiser, eu te boto pra fora daqui em dois minutos. Tá, é porque eu não consigo... Tá acontecendo que você tá comendo pôr de fome, arrotando ciabata. Não quero mais você. Chama outro. Chama outro viado aí pra fazer meu pé. É... Realmente, senhora, eu acho que tá havendo engano. Porque cliente não tem razão aqui. Tem gerente nessas peluncas? Chama o gerente que eu quero falar com ele então. Quero fazer a reclamação. Pai, perdoai. Pai? Empresa familiar não dá pra mim não. A minha sandália. Vamos embora. Olha só, cata isso aqui. Ainda vou destruir tua vida, hein. Boa tarde, minha querida companheira, dona de casa. Larga essa panela de barro, desliga essa lenha. E vem pra cá que hoje o programa tá forte. Essa família que aqui está, depois desse programa, nunca mais será a mesma. Estamos aqui com José, Maria e Jesus. Tudo bem, queridos? Tudo ótimo, sou teu fã. Oh, muito obrigada. Que bom que vocês vieram. José tá com Maria faz quanto tempo? A gente tá junto já há bastante tempo já, é. Ah, que coisa linda. E Jesus, esse rapaz bonito, quantos anos tá? Vai fazer 33 agora, dezembro. Faz Natal, né? Criança ficava puto que só ganhava um presente. Que coisa fofa, né, Jerusalém? São 33 anos vivendo na ignorância. 33 anos vivendo na mentira. 33 anos sendo enganado pela própria mãe. Como assim? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Jesus, é que hoje você vai saber toda a verdade. Me perdoa, pelo amor de Deus. O que, gente? Me perdoa. Depois do que você souber aqui, sua vida nunca mais será a mesma, menino Jesus. Antes de qualquer coisa, eu queria que você soubesse que tudo que a gente fez foi só porque a gente amou muito. Como assim, gente? Não, não, gente, eu não consigo, não. Maria, Maria, Maria. Você é mulher, Maria. Maria, Maria. Não, não, vamos deixar ela. Deixa ela falar o que que é. Fala. Deixa que eu falo, vem cá. Então, Jesus, pode ir pra cá. Não, não, não. O que é que fala? Jesus, eu não sou teu pai. O quê? Como assim? Você é o quê? Você é filho de outro. Pai, é quem cria. Pai, é quem cria. Pai, é quem cria. O que vocês tão falando? O que que tá acontecendo? Pai, é quem cria. É ou botaram um negócio pra cá. Ah, não, ah, não. Isso que não precisava, vocês não tinham condenado, gente. Porra, é sacanagem. É bom. Pai, gente. O que vocês tão falando? Eles tão falando que a sua vida inteira foi uma mentira, menino. Isso é pegadinha de vocês. Isso é a pegadinha do Ivo. Fica ligado aqui em mim porque agora chegamos ao momento do programa que é o teste do DNA. Tenho aqui em minhas mãos o pergaminho da verdade que vai revelar onde Maria encontrou a semente para ter esse menino Jesus. E agora é a hora da revelação. Vocês estão preparados? Estão ansiosos? Fala quem é o pai logo! Calma, meu querido. Calma. A vida te ensina a ter paciência. E Jesus é filho de... Deus. Faz todo sentido. Bate tudo. Eu bebi demais naquele banquete. O que tá acontecendo aqui? Por que vocês me contaram isso antes, gente? Mas não queria que você ficasse um menino mimado, dizendo, ah, sou filho de não sei quem. Inclusive, olha, desculpa te falar isso, mas ele também nunca quis conhecer, com todo respeito. Não, peraí. Aí você me fala assim aqui na frente das pessoas. Calma, Jesus, calma. Quem me pagou as contas das coisas? Calma, gente, calma. Todo mundo. A gente tem uma presença aqui muito importante, que vai ajudar a gente a resolver essa situação. Por favor, entra Deus! Deus? Que isso? Me perdoa, meu filho. Eu não sou teu filho, não, cara. Calma. Eu quero dar um abraço em Deus aqui. Eu sou velho. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, meu filho. Eu odeio vocês. Jesus! Ouve teus pais. Eu odeio todo mundo aqui agora. Ouve teus pais. Eu odeio todo mundo aqui agora. Eu odeio vocês todos. Acalma teu coração. Deus, por favor, fica aqui do meu lado direito. Sabia tudo. A gente convidou mais uma pessoa que também quer abrir o coração pra você. Por favor, entra. Maria Magdalena. Oi, meu amor. Ô, querida, olha só. Fica tranquila. Pode falar. Ninguém vai te apedrejar. Pode falar. Jesus, eu não sou engenheira. Como tu não é engenheira? Eu faço programa. Você faz o que que faz? Puta, Jesus. O que é isso? Sai daqui. Você é garota da vida. Agora vamos seguir num momento maravilhoso. Dá uma pausa nessa família Nazarena e vamos falar de coisa boa. Vamos falar do quê? Vamos falar do cogumelo do sol, não é mesmo, Deus? Chega mais. Emagrece, rejuvenesce. É cogumelo do sol. Tá comigo, tá com Deus. Tchau, tchau. 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 Bom dia. Tchau, tchau. Tudo bem? O senhor teria alguns minutos pra ouvir a palavra do senhor? Porra, rapaz. Essas aí eu tô sabendo já. O senhor sabia que Deus mandou o próprio Filho da Terra para nos salvar? Tô sabendo, sim. Inclusive, eu sou filho de Deus. Somos todos filhos de Deus, senhor. É, mas tem uns que são um pouquinho mais. Somos todos iguais perante ao olhar de Deus, senhor. Tá, certo. Tá ótimo. O senhor sabia que Deus está nos observando neste momento? Tô ciente. Deixa eu te falar, são sete e meia da manhã do domingo. Pô, ontem a ser, fui puxada. Tava querendo dormir até um pouquinho mais tarde hoje. Uma hora para Deus. Ah, então volta às seis da tarde. O senhor, o senhor gostaria de comprar um livro com as palavras do senhor? Não, então eu já sei tudo isso aí de corra. Já tenho tudo decoradinho. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Mateus 24, 13. Sim. Não foi dado, me disse o que eu falei. Você tirou um pouquinho de contexto, mas enfim, não tem vontade. Deixa eu te falar, comece aí na Pá da Tarde, na Casa das Pessoas, que é muito certo, você vai ter mais sucesso com isso. Eu teria como entrar, uma coisa rápida mesmo, só para lhe explicar as novas escrituras. Mas eu já sei as escrituras todas. Eu sei todas e todas. Assim, do Gênesis até o nascimento de Cristo, eu sei tudo certinho. Mas eu tô com edição aqui, quem tinha que falar sobre a morte de Cristo? Morte? É. Como assim, que sentido você disse? No sentido da crucificação, senhor. Não, não tem sério, lembra? Não, que Judas traiu Jesus hoje na parte da manhã, o pessoal tá arrumando uma tocaia pra ele. Mas Judas, jamais faria. Não, ele não seria capaz de fazer negócio. Seria. Judas? Aqui, ó. Este merda. Este caralho. Mas é de fuder que eu... Falei pra não chamar Judas nessa merda de dar. Isso aqui é equivalência aqui. Eu sou o primeiro paga, depois... Tudo bem, entra. Ô mãe! Cancela o Pilates que hoje vai ter choradeira. Puta merda. 乾ostra romana! Boa sorte. Boa sorte. O meu cara jogava um rapazinho. Não, é complicado jogar com ele, não joga mais. Quem vai embaralhar agora? Vamos trabalhar. Calma, não preciso usar de violência, eu me entrego. Não! Pedro, Deus. É a minha missão e eu preciso cumpri-la. E o que faremos sem você, senhor? Espalhem a palavra. Jesus, pode confiar na gente. Tudo que o senhor falou ontem à noite a gente vai levar adiante. Não, não, peraí, peraí. Ontem à noite? Vamos indo, vamos lá. Tá ótimo. Não, peraí, peraí, peraí. Vocês se encontraram ontem à noite, Jesus? Não, claro que não fizemos nada. Como que não ele falou, vou repetir tudo que disseste ontem à noite? Ontem à noite no sentido de... desde o começo dos mundos, do Gênesis. E... trevas. Eu sou apóstolo, cara, que isso? Mas não ouvi nada, Jafé. Foi uma coisinha pouca e a gente não quis te incomodar, que foi um happy hour que acabou acontecendo. Quando viu, juntou gente e virou ceia. Foi... a gente não marcou nada. É, acabou que aconteceu. O pessoal desceu e acabou que tava todo mundo. Mas quem foi? Não tinha ninguém, coisa pouquíssima, gente. Umas trinta cabeças... Que isso? Claro que não. Não chegou nem a tudo isso. Jurã tava lá? Jurã... Ele acabou passando por acaso. É, Jurã tá com os primos aí. Foi todo mundo menos eu. É isso que vocês não falaram? Não é, velho. Olha só, não aconteceu nada demais, Jafé. Ah, só aquela hora que você transformou água em vinho que foi demais. Não, velho. Acho que cantou um dererê no karaokê. Ah, foi. Peraí, eu transformo água em vinho agora pra você. Pega uma água pro vinho. Não, peraí. Não tem água. Não tem água. Pra cular reproso no cu do deserto, vocês me chamam pra ir lá. Chega cedo e eu chego cedo. Leva um protetor. Eu que passo protetor. Pra happy hour aí não tem eu, cara? Tá muito que eu tenho pra não estar legal aqui. Que pulseira é essa aqui, Pedro? Minha porra. É vip? O que que é isso? O que é isso? O que é isso aqui, Jesus? Isso aqui é o que a gente depois esticou lá pro Baixo Galiléia, mas foi no fluxo. Ninguém... Vocês foram no Baixo sem mim, cara? Mas depois teve after na casa lá do produtor cultural, o Sidewear. Que cara louco, velho. Cara, eu saí de lá de manhã. O cara, ele tava comprando carvão. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O Romano foi e eu não fui? Esse não é Romano. Ele é um amigo nosso, é da galera. É, caralho. Não, ele é amigo nosso. É ele. É ele o chato. Ah, não chama o chato. Não é ele. Chegou! Vai merda! O trechê, né? Hum... De repente você convida ele pra sua crucificação. Não. Convida pra tua, cara. Bom dia, meus amigos e irmãos. Tudo bem? A graça e a paz do Nosso Senhor, amém? Bom dia. Tudo certo? Bom, depois de estudar muito o mercado, como eu já havia falado pra vocês, cheguei à conclusão do símbolo da nossa crença. Vamos revelar? Ó, vocês receberam uma pastinha aí, estão com os números. Pode observar bem que é o número que me leva até essa conclusão aqui, gente. Vamos lá? Vamos lá? Vamos puxar? Vamos lá. Observem bem. O que é isso, Matias? Esse é o Nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro. Matias, vem cá. Isso ainda não é meio de mau gosto, não, cara? Mau gosto? Nosso Deus mau gosto? É isso que você tá falando? Isso é Nosso Senhor Jesus agonizando numa cruz. É porque o cara tá pregado, é isso mesmo? Meu Deus, gente. Só de lembrar agora, foi uma morte tão horrível. Não, gente. Sai o que você fez, ó. Paulo. Paulo, calma, Paulo. Satisfeito? Calma, Paulo. Calma aí. Vem cá, ô, Matias, é o seguinte. Jesus Cristo foi um cara revolucionário, viveu muito, 33 anos, passagens lindas, cara que andava muito, viajava. Aí vai ser lembrado assim, desse jeito aí? Cobre isso, Matias. Por favor. Não, gente, não é questão de descobrir, não. Vamos lá, vamos analisar aqui comigo. Não dá pra pensar, isso é um cadáver. Ninguém quer ver uma pessoa morta numa cruz. Você tá maluco? As pessoas gostam de ver um momento feliz e ninguém gosta de dar risada. Ele sofreu. Aí, ó. Para de chorar. Para de chorar. Cagou o almoço. Paulo, Paulo, olha pra mim. A gente já conversou, ele tá com o Papai do Céu. E do lado de Noé? Do ladinho de Noé. Porque eu adoro Noé. Do ladinho de Noé. Vem cá, não tem uma opção mais light, não? Um negócio mais clean, uma segunda ideia, não? Não. Segunda opção? Pode tirar o Jesus daí, deixar só a cruz. Ah, é verdade. A gente pode tirar Jesus e fica só com o instrumento de tortura dele. Puta sacada, hein, gente? Quer aplauso? Quer um PCA de humor? Ô, Pedro, vamos segurar aí que você tá muito nervoso, Pedro. Vamos tentar entender isso aí. A estrela da vida já tinha registrado já, gente. Tem a maçã também. A maçã de Adão e Eva mordida do lado direito. Era uma ideia. É, pode ser uma ideia merda, né? Quem é que vai comprar um negócio com a maçã mordida do lado direito? O símbolo do maior pecado da história da humanidade. Tá bom. Vem cá, qual o teu problema, hein? Você tem alguma coisa contra a felicidade? Eu não acredito que ele morreu. Falou, olha só. Não foi tanto. Chega de churro. Tá louca? Eu, hein? Bebe água aí. Fricotes. Vamos ouvir o cara. O Batista, afinal de contas, é um cara formado de Jerusalém, criou lá o negócio da água com vinho que pegou, todo mundo fala disso. Exatamente. Vamos ouvir. Deixa ele vender aí o negócio dele. É, mas ainda bem que Jesus morreu assim, né? Porque se tivesse morrido esquartejado, o que eu ia tá vendo aqui? Imagina só. Vem cá. e aquela ideia de Jesus abraçado com as crianças que a gente falou semana passada? A ideia de Jesus com as crianças. Muito bem, estive no juizado, é uma burocracia absurda. O pessoal da vara da infância e da juventude pediu que Jesus estivesse lá para assinar os documentos. Jesus, pessoa física, falei assim, você me quebra, não tem como. É, mas eu tenho um primo no cartório que podia resolver isso, e aí? Mas não é questão de primo, é isso que eu quero que vocês entendam. Vocês estão com um pensamento muito atrasado. Não é questão de primo, não. Uma cruz dessa aqui são seis por quatro. Não há crianças dessas, no mínimo, são dez dracmas, gente. E fora que ela não vem sozinha. Ela vem com a mãe, vem com o pai, vem com a empregada, vem com os escravos, vem com o camelo que também come. Gasta quanto para fazer essa brincadeira aí? Quem multiplicou os pões não está mais aqui, não. Vamos parar para pensar, gente. A gente está no clima de Judas. Judas já se enforcou, já se foi. A gente está aqui. Eu fico nervoso falando, eu chego a esse ponto. Olha só, fechei contigo. Tu vai comigo? Manda fazer as cinquenta dessas aí, uma primeira tiragem. A gente distribui e vê qual é o retorno. Obrigado, Lucas. Volta de confiança. Mais alguém? O que vocês acham? Valeu, Paulo. Tá bom, vai de cruz. Fechou? Mas não sou eu que vou levar esse protótipo para a carpintaria do José, não. Você leva, foda-se. Esqueci de José, puta que pariu. Senhor, perdoai este homem. Prevaricador que fornica com animais. Foram todos, homem? Foram? Não é assim. Foram todos e não me foram? Ele viu que ele não acertou o primeiro solo, porque ele continuou assistindo. Vão todos vocês para uma merda! Não. Milagreiro de cu! Estou me segurando para não rir.